Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo de Roblox E hoje pessoal, estou jogando junto com a minha mãe Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vamos jogar E hoje nós vamos jogar o escape do... Do dentista Isso, escape Bob de dentista Escape do Bob dentista Sim, o Bob Dentista de vocês chama Bob? Deixa aí nos comentários como que é o nome do dentista de vocês O nome da dentista da Isabela é... Mariale E o de vocês, como é que é que chama? Deixa aí nos comentários, tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Vamos começar! Olha o Bob aqui com essa escova Com essa escova que ele está falando assim Você está preparado com... Para uma extração de dentes? Não, eu falando assim Não, gente! Nossa, a escova de dente é... É do demônio, gente É escova de dente do demônio Ela é muito grande Não, não é que é grande Parece... O que que parece essa escova de dente? Não parece que tem aquela parte macia para a gente escovar Aqui, uma chave Ah, tem chave Chave Peguei Peguei, peguei Mas o que? A gente vai com a chave... A foto do Bob Gente, que horrível A polka dele é tão grande assim E feia Aqui E aí, pessoal, vocês gostam de ir no dentista? Isabela gosta de ir no dentista, Isabela? Sim Aqui, essas dentaduras Nossa, quem é esse guri que está correndo aqui? Nossa, está piscando as luzes Aqui Ai, quase que eu caí, gente Não é um obfície no começo A secretaria do Bob? O Bob é, na verdade, o escritório, né? O escritório Ué? Vou abrir Nossa, que demora para abrir essa porta Vamos pegar o checkpoint Aqui Isso aqui Ah, é uma caixinha de fio dental Uma caixa de fio dental É mesmo? Nossa A caixinha de fio dental Esse negócio tem que ter um espaço muito grande entre os dentes, hein? Aqui, agora Agora é só Nossa, você pulou com o negócio grande? Não Ah, é que tipo, está ao contrário, né? Para Aqui Para mim, quando eles saem para fora, para você abaixar, então Aí, pulamos Agora Aqui não precisa nem pular, né? Precisa nem pular A gente vai Ui Ai, gente A armadilha fechou A armadilha fechou Olha Estou aforrer, ó É porque a gente encostou em algum lugar Ah, sim A gente, tipo, encostou Mas eu não encostei Você encostou? Não Aqui Checkpoint E agora? Agora a gente Agora vai ter O pet de Bob O pet do Bob? Como assim? E ver o Bob's pet Ah, é Ele vai Nossa Eu sempre vou olhar para o Zaz Que da última vez Nossa, ficou escuro Ficou Ai, gente Eu vou ir, eu vou ir Ai, meu Deus Tem um É uma dentadura Que Ah, me pegou Ui, que susto Eu vou tentar Te pegou Me pegou É uma dentadura com olho Isso Isso é um pet de Bob? Sei lá, né O pet parece o demônio Nossa, sai, bicho Ah, tem uma seta Tem seta Indicando por onde tem que sair Ui, seta Ui, socorro Entrei, entrei, entrei Entrei, entrei Entramos juntas agora Ficou Aqui Isso aqui não é um Labirinto Não é Aqui Aí, chegamos Chegamos, chegamos Agora A gente tem que passar ali Pra aquele meio Sem o ferro encostar na gente Sem o ferro encostar Então vamos esperar, né Vamos ter paciência Aqui, eu passei Agora a gente tem que pular Ui Vamos pular Ui Eu morri lá no final Fala sério Aqui Aê Vem Tô te esperando Aqui Vamos subir a escada Agora a gente Vamos subir a escada Com o laser Opa, opa Tem um Aê Nossa Quase que eu fui E o laser me pegou, hein Quase que o laser me pegou também Aqui, eu passei Nossa, eu tô Eu tô calminha Porque eu não quero Ter que subir tudo de novo, não Pronto Chegamos Checkpoint Checkpoint E aí Gente, o que que isso tem a ver Com dentista Que eu não tô entendendo Aquela escada com laser Aí tem uns triângulos Uns triângulos Agora Tipo, o dano do jogo Ah, nossa Como que eu morri Eu não lembro de ter encostado Não, mas tudo bem Aqui Agora a gente tem que Pular nesse Ah, eu tô voltando Pra trás Cara, eu tenho uma mania De voltar pra trás Aqui Ai, ai Eu vou Agora eu vou ficar Te esperando aqui Ó, milagres acontecem Isabela vai me esperar Você não tá Nessa parte Aqui Agora você tá É Eu só tô vendo Sua cabeça Com seu corpo Você conseguiu Aqui Agora a gente tem que Vamos subir Beleza Ué Eu não estou Por que você? Cadê você? Eu estou Embaixo Olha Como assim? Você está voando Você terceceu Você que tá voando Você tá subindo Na minha frente agora Que loucura Como assim? Eu disse Como? Você está voando Então não Eu tô subindo No meu Mas no meu Você está voando Ó, o Roblox bugado Aqui Chegamos nessas Lavas aqui Por que que tem lava No dentista? Como? Pra que vai ter lava No dentista? Pelo amor de Deus Não sei Agora a gente pode ir livre Isso aqui já Já o dentista É um dentista Pra ninguém querer ir, né? Sim Eu dei Fui Ficou aí Ficou aí No cantinho No cantinho No cantinho Desculpa Ah, não é tão difícil não Nem sei por que que eu morri ali Aqui, agora tem Tem que ir nesse canto Tem essas Lavas aqui O chão virou lava O chão virou lava Aqui, eu passei Agora vamos pegar o trem Opa Eita, gente Vai deitada Deitada? A gente vai deitada No pé Pra ver o que tá acontecendo Gente Que loucura Aqui Agora tem Escova Eu já tô indo Eu tô indo porque Tem um monte de escova Aqui eu não sei se se mexe Se não se mexe Só sei que eu tô Deve a gente se mexer Pra me pegar Aqui Por que que esse trem Cheio de caveira Não pode encostar na caveira Eu não quero Opa Eu acho que não pode Eu encostei Eu morri Mas eu encostei Eu passei Eu passei Imagina você encostar De novo Para morrer Ah, é porque Eu não gosto O controle Assim Ainda fica meio ruim Né Pra Agora a gente Tem que pular Sobre Essas coisas Essas madeiras É, tipo Uma escada Né Caminho Assim De madeira Eu não sei Porque Porque só tem lava Normalmente quando tem essas faixas laranjas É speed, viu É speed, certeza Certeza que é speed Uou Falei Eu não sei Eu não sei porque esse jogo Tem mais lava do que sope dentista Eu também não tô entendendo não Por que que tem O que que tem a ver O dentista com O chão virou lava Nossa, gente Como assim Aqui, agora Agora essas lavas O speed Ah, eu sou boa Nesse tipo de parco de speed Não sei por que Aqui, eu passei Agora Eu vou Eu vou eixir Eu vou eixir A tecla Pessoal, vocês gostam de parco? Deixa aí nos comentários Tá o Erafel Ui Aqui Nossa, mas eu morri de novo Ai Não acredito Vai ser mil anos depois Milhão de anos depois Aqui, eu passei Milhão de anos depois Agora Eu preciso achar as alavancas Com uma caveira Ai, quase que eu encostei Do nada Eu não sei Que isso é um Jump scale ou não Mas eu vou te esperar Ai, eu não acredito Aqui, eu vou te esperar Isso, eu me espero assim Cheguei Ah, não acredito O mais fácil É assim Ai, não tem speed Eu tava Eu tava querendo Que ia ter speed E cm speed E cm speed Aqui Aqui É mais fácil você pular Sobre as Assim Ah, tanto faz Aqui não é tão difícil Aqui Aqui na parte Agora sobe A gente precisa achar A alavanca Aqui, ó Tem uma alavanca de cada lado Puxei Você puxou? Eu puxei Duas Eu também Eu puxei Três agora Ué? Ai, não vai abrir não? Ah, eu despuxei A sua, será? Ou eu tenho que puxar? Eu puxei Essa E eu também Não, não puxei Essa daqui não Ué? Aqui Não abriu Abriu pra mim Ah, pra mim Tá abrindo Não abriu ainda Tá abrindo Tá abrindo Ai, eu não ia fazer Nossa, pra onde? Como você se atreve Tentar escapar de mim? Nossa Sai de mim Dentista dos Nossa Ai, gente Sério? Como assim? Sim Ele me matou Eu não quero Você conhecer Para de psicopata Eu Vem assim Eu escapei Ai, gente Nossa Por que você tá dançando Aí em cima Você grandona? Eu escapei Tem alguma dica Lá do direito Lá do esquerdo Nossa, sai Sai Onde que escapa dele? A gente precisa Continuando Andando Logo no final Ah, é bom Ir pulando os dentes Que atrasa Ah, mas daí ele vai me pegar Eu venci Ah, os dentes Dão uma atrasada nele Pessoal, dica Pulem os dentes Os dentes atrasam ele Ai, cheguei Eu não pulei os dentes Olha só que eu dançando Eu que estou dançando Você também está dançando Bom Então é isso Então é isso, pessoal Não esqueça de deixar o like No vídeo Se vocês gostaram Se tiver sugestão De vídeos pra gente gravar Vocês deixam nos comentários também E Se inscrever no canal Isso mesmo E ativar o sininho Isso, pra receber as notificações Dos vídeos novos Falou, galerinha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau